Agora você diz, quem sabe a rocha faz agora Quando eu passava por você, vai Quando eu passava por você, na minha cerveja Você veio na cama Se a gente for pra me ver, pra me perceber, eu não sei o que eu não Na liberação dos meus velhos, eu sei que meus problemas, minha situação Você tá achando gente que eu não me perseguiu, você tá achando gente que eu não me perseguiu Você tá achando gente que eu não me perseguiu Você tá achando gente que eu quero Eu tôichando esperschool Eu tôichandoり pra mim Agora você tem ch�as Você tá achando eu te quero Quando eu passava por você, vai Agora você tem que ir com ele É mesmo Agora você quer, só que a cara você vê Na sombra do mulher Agora você quer, né? Agora você quer, né? Joga fora, já joga na mulher Agora eu tenho que ver todos os caras Tô tirando uma barriga, uma barriga Tô tirando uma barriga, uma barriga Quando eu faço um dos que amarelo Agora eu tenho que ver todos, todos, todos Agora eu tenho que ver 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 todos